Porque o risco aqui já tá perfeito ali. Isso. Igualzinho. Então, vocês vão recortar a bolsa todinha. O que que seria recortar a bolsa toda? Seria isso aqui, ó. Tá, ó. Eu já recortei ela. Que aqui, no caso, é onde que vai encaixar depois o sapato, tá bom? Isso. Tudo bem? Depois de recortado, eu vou transferir para o tecido. Então, é aqui, ó. Eu escolhi o tecido de listras pretas, para fazer a bolsa. Certo. Então, o que que vai acontecer? O tecido, nós vamos sobrepor o desenho por cima e cortar ela com uma certa... Maior do que o papel. Um centímetro é muito? Um centímetro, é. Por aí. Um centímetro, então, gente. A olho, ó. Que fique... O tecido tem que ficar maior que o recorte da folha de sulfite. Certo. Mas tem que contornar certinho o desenho. Tá? Bom? Aí, o que nós vamos fazer? Passar a cola. Mesmo processo da moldura. Passar a cola, toda a bolsa. Aham. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui. Sempre com pincel, né? Pincel, é. Cerda macia. Não, tanto faz. É um pincel... Não tem problema. Não. Tá, ó. Aonde você vai pôr o tecido preto, tá? Uhum. Ó. E eu já passar em tudo, assim que for colocar? Tudo que você já vai colocar ele inteiro, tá? Certo. Aí você vai pegar e vai colar o tecido aqui, ó. Exatamente o que você recortou. Tá vendo? Certo. Vamos pôr ele de listras pra acompanhar a moldura. Entendi. Aí você vai vir, ó. Vai dar uma levantadinha e vai ver onde tá o recorte. Novamente o trabalho da agulha. Da agulha. Tá? Ó. Tá? Olha, você aí de casa, eu pensava, assim, quando eu vi essas peças, que era muito difícil você fazer. Mas, pelo jeitinho que a Maristela tá nos ensinando aqui, passo a passo, é fácil, gente. É só vocês prestarem atenção. Dá pra fazer sozinha. Já adquirir o kit certinho, né? E fazer. Lá na mansão das artes tem todo o kit pronto. E tem você também que dá aula lá, professora Maristela. É só ligar e agendar lá. E vou colocando. Isso. Vai colocando e vai cortando. Vai olhando, tá? Vai cortando o excesso. Sem segredo. Aí é só colocando. Vamos colocando e tirando o excesso aqui, ó. Tá? É só. E é... Vou até falar pra vocês aí de casa. Vocês ficam aí com a gente, não saem daí, porque é muito lindo esse trabalho e já já a gente tá de volta. Pra vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Happy, eu quero apresentar pra vocês a nossa loja de artesanato, que é a mansão das artes. Temos vários produtos de MDF, muita caixinha, muita tela, guardanapo, papéis pra decopagem, tintas, vernizes, pedraria, pincéis, tudo que você precisa para o artesanato no modo geral. Cursos, workshop, cursos gratuitos, cursos mensais. É um prazer estar divulgando a nossa loja a vocês. Convenido Amador Bueno da Veiga, número 4380. É uma sobreloja com um estacionamento bem amplo. E eu convido vocês para vir aqui conhecer a gente. Bem, a gente tá voltando ao nosso apoio. Você que ligou agora aí nas Irmãs Happy. Hoje nós estamos com a professora Maristela nos ensinando pet embutido. O passo a passo. Então, ela vai falar rapidinho aí tudo que ela fez na primeira aula. Tá, Joinha? Então, colei o depromo na tampa de MDF, fiz a moldura de um centímetro e meio em cada lado, risquei o desenho e furei, tá? Certo. Com a cola, eu coloquei o tecido, já colei, tá? Certo. Aí, vamos partir pra cá. Todo o processo dela é isso, tá? Olha só. Aqui, eu usei o tecido de listrinha, tá? Recortei o sapato, tá? Tudo com um centímetro maior do que o papel. O tecido tem que tá maior do que o... O desenho, né? No caso. Um centímetro tá bom, né? Um centímetro tá bom. No caso, seria mais ou menos isso daqui, tá? Olha, tá vendo? Mais ou menos isso aqui. É muito simples, é o mesmo processo. É só você colocando e pontilhando com a agulha pra fazer a caixa toda, tá bom? Que é um pouquinho demorado, mas pra que vocês aí de casa possam entender e ver a peça pronta. Passa a cola no sapato, né? Com o pincel, você passa a colinha no sapato, vem com o tecido, vai com o... Ou abre casa e enfia o tecido aqui dentro, tá? Isso, vai encaixando naquele pontilhado. Em cada parte do desenho, você vai colocando o tecido. Aí, vai do seu gosto. Você combina como você quiser, tá? A alcinha, a mesma coisa, ó, tá? E você usou também um vitral. É um espelhado. Espelho. Espelho. Ah, eu vou falar do espelho. Coloca o tecido, mesmo processo de tudo, ó. Cortadinho, bonitinho. Vai ser assim, olha, o que a Maristela tá passando pra vocês. O desenho, você vai primeiro transferir pra essa caixa, certo? Pra tampa. Você transferiu, vai ficar todo pontilhado aqui. Esse pontilhado que está aqui, ela vai colocar depois o tecido já recortado. Então, ela vai com a agulhinha, vai pressionando e vai encaixando aqui. Como foi feito essa peça. E como o processo é todo assim, ela tá agora o quê? Deixa eu pôr ali, Maristela, por favor. Nos mostrando o quê? A peça já pronta, colocada. Olha, o sapatinho, a bolsa. E ela usou também esse espelho aqui, né? Isso. Pra enriquecer ainda mais o trabalho dela. E pra mim fazer um kit desse, o que que eu faço pra o material? Na Mansão das Artes, a gente já vende o kit pronto, tá vendo? Que está aqui, olha. Todo já fracionado o tecido, que esse tecido, no caso, seria pra essa casinha aqui, ó. Cada tema já tem o seu... Tem o tecido fracionado, pra caixa que você escolheu. Isso. Né? Por exemplo, esse verdinho aqui, olha, é aquela caixinha ali que ela nos trouxe já pronto. Tá vendo? Que maravilha. E aí, você pegou o espelho. Ele é uma faixa de espelho, tá? Que você também encontra lá na Mansão das Artes, tá? Aí, você tira um pedaço, com a mesma cola, você cola aqui em cima. Ó. Certo. Tá? O pequenininho do lacinho também, pra dar um charme no laço do sapato. Olha só. Que lindo que fica. Como ela trouxe vários trabalhos aqui que ela faz, né? Depois... Esses trabalhos na caixa. Depois de todo o desenho feito, todo o desenho recortado, bonitinho, colado o espelhinho, tudo, você vai entrar com a termolina leitosa. A termolina leitosa, pra que que ela serve? Ela serve pra imprimibilizar o tecido, pra que ele não suje e pra que ele não desfie. Então, eu posso limpar minha caixa? Pode, depois que você imprimibilizar. Olha que bacana, que isso é a preocupação da gente. Aí, no que você vai fazer? Deixa eu mostrar aqui, olha. Você vai pegar. Tá vendo o que ela falou? Porque aí, aqui, onde que foi recortado, ó. Tá vendo? Não vai ficar aqueles fiapinhos feios, né? Fica um acabamento bem bonito. E eu posso usar na tinta preta também? Também. Também? Todinha a caixa. Ele é tipo um verniz. Olha aí, a preocupação da mulher, qual é? Tem uma caixa revestida em tecido, vai sujar. Então, se eu tenho esse produto, não posso limpar. Esse produto é exatamente pra você imprimibilizar e passar. Essa caixa aqui, ela tá toda imprimibilizada. Que beleza. Tá? Aí você vem com a termolina leitosa, ela é cremosinha. E você vai passar como se você estivesse pintando, tá? Certo. Ela não demora nada, nada pra secar, tá bom? Certo. Você pode vir direto no tecido. Ah, já posso ir com ele próprio, assim, colocando? Pode, pode. Você pode ir direto próprio. Direto na caixa. E olha só que bacana, gente. Tem tudo lá pra você. Você chegar lá, escolhe uma caixa. Eu quero aquele modelo. Aí a Maristela, a professora, vai. Já pega esse kit aqui, olha. Pronto, né? Já tem as cores, já tem tudo. E já monta a sua caixa. Você vai ter a aula e já o material. E pra isso, você vai encontrar na Mansão das Artes. Que fica ali na Avenida Amador Bueno da Veiga. 4.380. É sobre loja. Tem um estacionamento amplo. Vocês vão adorar essa loja. Ou se preferir, vocês também podem entrar em contato lá com eles. Que é no 2687-0650. Deixa eu mostrar. Pelo site também, né? Isso. Que é www.mansãoartes.com.br. Isso. Deixa eu só te mostrar. Eu vou te ajudar aqui. Eu forrei ela também, ó. Com o tecido. Passei a cola. Aí já foi direto. O tecido fracionado, direitinho pro tamanho dela, ó. Coloca aqui e só cola. Mesmo processo da borda. O excesso, você tira com a tesoura e com a lixa. Que é essa lixa aqui, olha, gente. Que vocês vão encontrar. Você que fica aí usando lixa de unha, lixa de unha toda hora, né? Acaba, olha só. A própria aí pra vocês, tá bom? Ela é um refil, tá? Você tira e depois você troca. Ai, eu posso trocar. Não pode, porque a lixa acaba, né? Isso aqui é uma placa de EVA com o refil da lixa. Você vai... É, Jane, Manuel, surpreendendo, hein? Parabéns, hein? É isso aqui é gostar de artesanato e de ensinar também as pessoas, né? Com certeza. Tem muita qualidade. E por dentro, eu passei uma mão de PVA preta pra combinar com a caixa. Aí vai a critério... De cada um, né? De cada um. Certo. E essa caixa ficou maravilhosa. Eu tenho a opção de ou forrar ela todinha com tecido, ou pintar de preto. Eu gosto muito de forrar ela com tecido. Então, você deixa as bordas pra dentro. Certo. E vem com a outra faixa. Aí eu posso deixar essa espessura? Pode, porque ela fica tipo uma moldura, né? Ó. Tá? Ah, dá pra colar só um pedacinho aqui? No tecido? Assim, ó. Só pra aquela que ligou agora. Só passa um pouquinho de cola pra elas verem. Olha só. Ela vai jogar na própria... No próprio tecido, ó. Só pra você que ligou agora. Olha, não perdeu. Ó como é rápido. Vem por cima e cola. Já tá com isso. Olha só. O que ficar esbranquiçado, não se preocupe, porque a cola seca e fica transparente. Ah, isso é muito importante a gente falar, porque a preocupação é essa mesmo, né? Com certeza. Aí a caixa pronta. Aham. Olha que bonito que fica. Olha só. Você fazer uma caixa dessa. Que coisa mais linda. E sem contar que você ajuda também na sua renda, né? Sem sair de casa, trabalhando com artesanato. E lá na Mansão das Artes, tem vários cursos pra você. Tem a técnica que você já nos ensinou, que é a arte francesa. Fala um pouquinho pra elas o que tem. Tem pintura em MDF, todos os tipos de técnicas. Tem professores lá super especializados pra dar aula, que você quiser. A técnica que você quiser fazer. Temos biscuit também. Certo, pedraria também ensina a trabalhar com pedraria, né? Bom, eu tenho certeza que vocês amaram essa aula, que ela foi muito rica, não só aqui pra mim e pra Marta, como pra vocês aí de casa. E olha, você também, não esquece, hein? Liga lá pra Sueli Ribas, que é 46042128, pra adquirir esses moldes maravilhosos de silicone. E eu espero vocês lá na Mansão das Artes, Avenida Bueno da Veiga, Amador Bueno da Veiga, 4380. E até a próxima aula. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Até lá.